O Caio, eu queria conversar com você. Você tava pra conversar com você, Marina? Caio, Caio, por favor, você precisa me ouvir. Eu ouvi demais, Marina. Me esquece. Não, olha só, não adianta, tá? Você vai me ouvir. Nem que seja pela última vez. Eu preciso que você me perdoe, tá? Eu fiz a maior besteira da minha vida quando eu não acreditei em você. Quantas vezes eu te disse que eu tinha mudado, Marina? Muitas vezes eu pedi pra você acreditar em mim. Caio, eu sei. Eu sei de tudo isso, mas... Pensa no meu lado também, sabe? O cordão, a sua atitude. Tinha como não desconfiar. Não tinha, né? Por quê? Porque eu sou mau caráter, porque eu não tenho coração. Mais cedo ou mais tarde, eu ia te botar no meio de um incêndio, Marina. Era nessa paramãe que você não morava comigo? Não. Não, não era, não, Caio. Eu te amava. Eu te amava e eu te amo ainda. É por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui assumindo o meu erro pra você. Caio. Caio, eu tô arrasada. Eu tô me sentindo muito culpada. Eu tô arrasada por não estar com você. Por favor. Por favor, o que eu mais quero na minha vida é ficar com você. Eu quero o seu perdão. Me perdoa. Desculpa de mim. Não toque em mim, Marina. Caio, não faz isso. Marina, some da minha frente. Desaparece. O que você pensa? Você me entrega pra polícia e aparece com cara de choro e eu vou perdoar? Não. Tudo não tem essa, Marina. O que você fez tá guardado aqui. Sabe de uma coisa que, depois que eu me apaixonei por você, eu não sinto mais vontade de ser bicho solto, sabe? Não tenho mais vontade de rodar por aí. Minha vida não tem mais sentido sem você. Não fala isso. Não fala isso. Porque você fala isso hoje. Depois, amanhã você muda de ideia. E aí? E aí que amanhã a gente pode tá morando junto, pode tá casado. Você esperando o filho meu. A parada contigo é muito séria, Juliana. Bota fé. Ai, posso te falar uma coisa? Fala o que você quiser. Eu sou mais velha. Uhum. Mais experiente. Uhum. Mas eu nunca amei tanto assim. Tá. Topa qualquer coisa comigo? Ai, Bruno. Me deu tudo do seu lado. Me dá uma vontade de... Ah, de viver. Queria ter metade da sua coragem. É? Coragem é uma parada contagiosa, sabe? Só que só dá pra passar por beijo. Ai, cara. Ô! Mudecero? O que que é isso? Vocês vão ficar pensando a vida inteira? Gente, pelo amor de Deus, eu tô dando a oportunidade de vocês cantarem, tocarem no festival junto comigo. Ô! Você sabe, né, Peralta? Você sabe que surto de generosidade eu só tenho uma vez no ano. Ó! Menos, tá? Menos. Eu sei que você só tem uma vez por ano. Eu achei legal. Na sua parte, essa ideia não é assim que funciona, não. Tem que ver a opinião dos outros também. É, Yasmin, antes de decidir qualquer coisa, a gente tem que falar com o Bruno e com o Caio. Ô, Diego, velho. Pensa comigo. Você passou sua vida inteira batucando atrás de uma bateria ali sem ninguém perceber e eu sem dar pitaque nada. E aí? Cadê? Chegou uma hora que você tem que ter força de expressão, tem que ter vontade própria. É. É. Tem razão. Falou tudo. Tem que ter atitude, Jake. Tem que ter pulso, ué. Quer saber? Quer saber? Vocês estão mais que certos. Olha, Yasmin, a proposta foi muito boa. Oi, Peralta, meu voto é em tocar com ela. Fechado. Que bom, que bom, que bom. Esse toca no ritmo, né? Legal. Valeu, tá? Calma, 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 que a gente não pode comemorar antes da hora que dá foto, vota aí dos outros dois. Muito calmo, muito calmo. Marina, acho que recado mais claro do que esse, eu não vou conseguir dar. Vai embora, por favor. Eu vou. Eu vou embora, sim. Se você quiser, eu não apareço nunca mais. Mas antes, eu quero ouvir uma coisa da tua boca, Caio. Fala. O que você quer? Eu quero ouvir você dizer, olhando nos meus olhos, você não me ama mais. Tá bom. Se você esqueça, eu não posso dizer. É muito difícil pra mim, Marina, dizer isso, mas na verdade, eu não te amo mais. Tá? Eu te amo. É isso. E cheguei a tempo de ouvir o final da conversa. É assim que se despedaça um coração em grande estilo. Eu sempre achei que vingança deixava mais grave, mas eu tô me sentindo péssimo.